Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Você sabe qual é a diferença entre manutenção corretiva, preventiva e preditiva? A manutenção corretiva é aquela que é executada toda vez que acontece algum problema. Então, quebrou, eu corrijo. Quebrou, eu corrijo. Beleza? A manutenção preventiva é um serviço programado que é executado de acordo com o tempo. Você tem um plano de manutenção e eu paro aquele equipamento de acordo com o tempo pré-determinado. Ou seja, pode ser mensal, bimestral, trimestral. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma bomba na qual eu paro ela mensalmente para poder fazer a preventiva. E uma vez por ano eu troco o rolamento dela, precise ou não precise. Então, a preventiva é feita baseada no tempo. A manutenção preditiva também é programada. Só que eu não paro o equipamento de acordo com o tempo. Eu vou parar o equipamento de acordo com o desempenho dele. Estranho, né? Para você conseguir fazer uma preventiva, você precisa de algumas ferramentas auxiliadoras. Que são artifícios para você poder medir o desempenho desses equipamentos. Como assim? Vamos pegar o mesmo exemplo. A bomba. Você não vai trocar o rolamento dela sem saber qual é o estado do rolamento. Para isso, você faz uma análise de vibração naquele rolamento. Para poder saber qual é o nível de desempenho dele. Se estiver abaixo do necessário, aí sim você programa e para e troca aquele rolamento. Beleza? Vamos recapitular. Corretiva. O equipamento você conserta somente depois que quebrou. Preventiva. Você para o equipamento de tempos em tempos, seguindo um plano de manutenção. O fator é tempo. E a preditiva você só para o equipamento se por acaso ele estiver com desempenho abaixo do esperado. E para executar ela, você precisa de ferramentas auxiliadoras. Termografia, análise de vibração e outras. Beleza? É isso aí. Espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Se por acaso eu esqueci de falar alguma coisa, deixa aqui no campo de comentários. Se não é inscrito no canal, já se inscreve. Me procura nas redes sociais. Tem aqui embaixo na descrição do vídeo. É isso aí. Forte abraço. Até a próxima e fui!